Bom dia, meus irmãos, clientes de EAS, família. Estamos aí a um dia da nossa grande manifestação com foco e objetivo na transferência do nosso dinheiro do processo criminal federal para a recuperação judicial. Muitos têm dito, isso não vai dar em nada, não é possível, é possível, vai dar sim. O que não podemos é ficar sentados no sofá, isso é o que não podemos. Eu sei, muita gente já está cansada, amanhã faz um ano, eu sei. Eu também às vezes estou cansado, mas nós estamos com a espada da justiça nas mãos. Basta, basta de injustiça. Nós temos direito ao nosso dinheiro. Ontem houve uma live de uma nobre colega que eu respeito muito, que já falou comigo, já me deu os motivos de não apoiar a manifestação dentro dos princípios democráticos, sem problema nenhum, dizendo que a juíza não vai enviar o dinheiro para a recuperação, mas eu tenho convicção que é possível sim. Na live hoje das 14 horas, hoje dia 24, eu vou falar com alguns clientes e eu vou procurar um documento que dá base a ela mandar, baseado no entendimento dessa colega da não possibilidade de enviar o dinheiro. Nós precisamos nos mobilizar para amanhã estarmos numa grande quantidade de pessoas. Eu sei que é difícil para alguns, mas precisamos hoje desse pingo de sacrifício a mais de cada um para estarmos lá. Não podemos mais esperar. Vamos fazer a nossa parte, mais um pouco dessa parte, que já temos feito muito cada um de nós. Mas agora precisamos de mais esse passo à frente. Todos nós juntos, unidos, em uma só voz. Não vamos desistir. Vamos lutar. Vamos dizer basta sim, mas vamos gritar pacificamente, sem atrapalhar o direito alheio de entrar e sair do prédio ou do carro passar. Porque atrapalhar direito alheio buscando o direito próprio, isso não é justo. E nós estaremos lá por justiça. E que a justiça veja que podemos sim praticar justiça fazendo justiça. Não podemos ser assodados, precipitados. Meus irmãos, clientes da GAS, vamos estar lá, juntos, abraçados, unidos, clamando, pedindo, lutando por um só propósito, justiça. porque eu e você, nós temos direito.